Salve, salve família! Rapaziada, aqui vai estar o tutorial de macro, de zoom, fix lag e de tirar a grade do jogo, beleza? E eu não sei se vai funcionar em todos os celulares, mano. Então, recomendo celulares com a versão 8.0 pra cima, velho. Então é isso, mano. Vou tá explicando passo a passo aí, então fique convívio. E bora deixar aquele likezão lá pra ajudar, mano. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Vídeo todo dia. Tamo junto, é nóis. Então rapaziada, primeiramente vocês vão baixar todos os aplicativos que eu tô mostrando na tela aí, ó. Baixem todos. O link vai tá no primeiro comentário fixado, beleza? E primeiro de tudo, vocês entram nas configurações do seu aparelho. Não esqueça, primeiro de tudo, configurações do seu aparelho. Vai em aplicativos. E acha o aplicativo do Chrome. Google Chrome, beleza? E desativa ele, mano. Só desativar ele já era, beleza? E pra quem joga a galera pelo Facebook, que tiver o Facebook instalado, desinstala o Facebook, mano. Que daí não vai pra funcionar o macro e o zoom. Tem que desinstalar o Facebook e desativar o Chrome. E, segundamente, entra na Play Store, vai em configurações, desativa a atualização automática dos aplicativos, beleza? Só desativar a atualização automática dos aplicativos na Play Store. Aí que entra a magia. Pra funcionar tudo, macro, zoom, fix lag, tirar a grade do jogo, você tem que baixar o agário no Google, beleza? Pra ficar mais fácil, eu vou deixar o link direto do download do Google no primeiro comentário fixado. Tem que baixar o agário do Google, entendeu? For us because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I give you everything How do you cross by the song we see So you meant the world for me Feito tudo isso, agora você abre o Game Guardian. E vai seguindo aí, ó. Vai continuar. Vai seguindo a setinha aí que é sucesso, mano. Aí você vai dando as permissões do Game Guardian. Cada celular é diferente de dar permissão, tá ligado? Aí o meu é desse jeito que, ó. Só vai permitindo só o que estão pedindo, beleza? Aí feito tudo isso primeiro no Game Guardian, você fecha tudo as abas do celular. Fecha tudo, mano. E agora vocês abrem o clicador automático, beleza? Vai seguindo um passo a passo que vai estar tudo marcado aí. Aí é a mesma coisa, você vai dando as permissões pro aplicativo que tá pedindo. Cada celular é de um jeito, beleza? Dá as permissões aí, segue aí a setinha aí. Eita mundinho que é bom. Olha, se tiver um pouco rápido, você só pausa e vai prestando atenção, beleza? Tenha muita paciência pra fazer aí. Se quiser meio complicado, só vai pausando porque se eu tivesse deixado de um tempo real ia dar 30 minutos de vídeo, beleza? E é isso, mano. Aí ela tá explicando tudo certinho, mano. Faz passo a passo aí e é isso. E aí eu tô mostrando como que mexe no aplicador automático, mano. E depois de ter configurado o aplicador, vocês vão abrir o Parallel Space Pro, beleza? Abre ele aí e segue. Aí na primeira vez de clonar, você clona qualquer aplicativo que tiver aparecendo aí. Clona qualquer um só pra aparecer lá, beleza? Aí vocês vão seguindo aí, ó. Aí vocês vão clonar o Game Guardian com o nome estranho e o vagário. Igual eu tô mostrando aí, ó. Aí primeiramente vocês entram no Game Guardian e vão dando as permissões aí, beleza? Passa a passo aí, ó. Depois você reinicia o Game Guardian e entra novamente no Parallel Space Pro. Aí entra no Game Guardian e inicia ele pra aparecer o ícone dele na tela. E abre o H, mano. Apajada, aí vocês só vão copiar as minhas configurações, beleza? Só copia aí. Cada passo a passo vocês vão pausando e vão copiando as minhas configurações. E é isso. Depois que fizer tudo isso, vocês fecham o Parallel e o Game Guardian. Fecha tudo e abre de novo. E bora lá. Primeiro eu vou ensinar o Zoom. Segue a seta que eu tô marcando na tela aí e só... E o script do Zoom eu vou tá deixando também no primeiro comentário fixado pra vocês baixarem. Primeiramente vocês baixam o script do Zoom, beleza? Lembrando de novo, se tiver rápido vocês pausam e vão passo a passo, entendeu? Pausam e vão passo a passo. E é isso, cara. Deixa eu ver que é duro. Agora é o momento fixe lag. Tanto... De tanto pedirem eu fiz aí, mano. Só segue passo a passo aí. Tamo junto, amonhas. Eu recomendo usar no 0,6 ou 0,5. Se você usar no 0,1 é lerdo. Se você usar no 0,7 pra cima é... é a mesma coisa que normal. Então 0,5 ou 0,6. Agora é o momento tirar grade do jogo. Preste bem atenção e sigam passo a passo. Família, é isso, mano. Qualquer dúvida vocês mandam no comentário aí, beleza? E se fica muito rápido não esqueça de pausar e seguir passo a passo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.